Agora a gente atualiza o caso do menino de 4 anos que morreu, ele perdeu a vida depois de cair numa cacimba, foi na cidade de Sapé. Ele passou por cirurgias ontem à tarde para a retirada de órgãos. O corpo vai ser levado para o IML. Quem tem as informações ao vivo, direto do trauma, é a nossa querida Poliana Sorrentino, que vai trazer a informação para a gente agora. Poliana Sorrentino, ela está agora lá no Hospital do Trauma e vai trazer a informação, vai acompanhar esse traslado. Seja bem-vinda de volta aqui ao Povo na TV. Bom dia, Poliana. Oi, Flávio. Obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente está aqui nessa correria, apurando as informações. O fato é que a gente chega ao vivácio e com exclusividade aqui direto do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mostrando justamente agora esse trabalho que vai ser realizado pelas equipes do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal daqui da capital paraibana, porque neste exato momento estão fazendo posicionamento aqui do corpo da criança de apenas 4 anos de idade, do menino que faleceu depois de se afogar, após cair em uma cacimba. Isso aconteceu no município de Sapé no último sábado. A criança ficou internada aqui no Hospital de Emergência e Trauma, foi rapidamente socorrida pelas equipes do SAMU, mas infelizmente acabou não resistindo ao que aconteceu, a esse afogamento, os danos provocados por esse afogamento. E agora sim, a equipe aqui do Numol já vai abrindo aqui o carro que a gente conhece como Rabecão, para justamente tirar a maca daqui de dentro, levar lá para o hospital, para a parte interna, e depois quando sair, já sai aqui com o corpo da criança de apenas 4 anos. Lembrando que numa atitude solidária e de muita sensibilidade por parte da família da criança, foi autorizado realizar o transplante de órgãos da criança. Só que a gente recebeu a informação que esse procedimento cirúrgico foi realizado durante a madrugada de hoje, onde os rins da criança foram retirados, removidos, para serem doados para adolescentes, um no estado de Pernambuco e outro no estado de São Paulo. Eles que estavam aí na fila do transplante, na vez, aguardando então para esta oportunidade. A gente já teve acesso aqui ao pai da criança, mas infelizmente ele ainda está bastante sensibilizado com toda essa situação, ainda não está com condições de falar com a imprensa. A gente já entende esse momento de dor, de tristeza, de dificuldade, mas a gente precisa mostrar esse processo aqui para os nossos telespectadores, porque a gente começou trazendo o início dessa história trágica, mostrou também esse momento de solidariedade e agora vai mostrando o desfecho. Agora sim, olha, a marca que vai conduzir o corpo da criança para cá, para dentro do veículo, acaba de ser levada lá para dentro do Hospital de Emergência e Trauma. Esse trabalho importante da equipe do IPC, que está aqui justamente para dar essa celeridade para os familiares. O corpo já havia sido liberado desde as 8 horas da manhã pela equipe do Trauma, pela parte da gerência do Hospital de Trauma de uma pessoa, mas há pouco mais de 30 minutos. Então o Rabecão se posicionou aqui, estava tratando de alguns procedimentos agora burocráticos para que, enfim, o corpo da criança de 4 anos possa ser levado daqui para o Instituto de Medicina Legal, no bairro do Cristo, também de uma pessoa, para posteriormente ser liberado, para que os amigos, os familiares possam realizar o velório e depois o sepultamento. A gente tem uma sonora, uma participação da equipe que participou, então, do processo de transplante, da retirada dos órgãos da criança e a gente vai acompanhar agora. Qualquer pessoa pode ser um doador, basta você, num simples gesto, manifestar em vida esse seu desejo. Deixar seus familiares cientes de que você autoriza e concorda com a doação de órgãos. A lista de espera no nosso estado é uma lista que tem, em média, mais de 180 pessoas aguardando o rim, 15 pessoas aguardando o fígado, 270 acima aguardando o córnea e duas aguardando o coração. Existe toda uma dinâmica que envolve o processo de doação, como a questão dos exames, como a questão de captar os possíveis receptores, como a questão de acionar a equipe transplantadora, gerar o ranking para o Sistema Nacional de Transplantes, mas geralmente isso acontece no nosso estado entre 24 horas. A gente recebe o aceite da família, onde a entrevista é positiva, colhe os exames, manda para o laboratório, organiza toda a equipe e dentro de 24 horas se realiza a retirada desse órgão e a implantação no receptor. Agora sim, Flávio, o corpo da criança está sendo colocado dentro aqui do rabecão, esse carro que a gente chama popularmente aqui, o carro que faz o transporte dos corpos que são encaminhados para o IML de João Pessoa. Realmente um momento de muita dor, de muita tristeza, de muita sensibilidade por aqui. O pai da criança está ali fazendo umas assinaturas. É um momento muito difícil para todo mundo. A gente agradece ao Hospital de Emergentes e Trauma, ao pessoal do IPC, por permitir que a gente acompanhe o trabalho de vocês aqui, sempre com muito respeito, com muita responsabilidade, com tudo que a gente se compromete a fazer. Flávio, a todo momento eu estou olhando por aqui, porque pode ter novidade. O pai está sendo conduzido agora lá para dentro, está sendo levado pelo pessoal do serviço social, lá para outra recepção. E o corpo da criança agora, a gente vai mostrando com exclusividade, que sai nesse exato momento aqui do Hospital de Trauma de João Pessoa, com destino ao Instituto de Medicina Legal, no bairro do Cristo. Agradecendo mais uma vez aí o trabalho de todo o pessoal do IPC, respeitando, tendo total credibilidade aí nesse trabalho que eles realizam. E agora sim, com muita tristeza, a gente vai mostrando tudo isso. Mas com o conforto da gente ter tido aí, então, uma criança contribuindo com a vida de outras duas pessoas, outros dois adolescentes que receberam e vão receber os rins que serão transplantados. Flávio, com exclusividade aqui do Hospital de Emergência e Trauma, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Poliana. A Poliana trazendo a informação ao vivo, com exclusividade. É muito triste quando a gente fala sobre a morte de uma criança, principalmente numa circunstância como essa, em que não tem nenhum culpado. A família estava procurando pela criança, passaram 20 minutos procurando pela criança em vários pontos, no entanto, a criança estava o tempo todo dentro desse cacimbão. E aí acabou ficando... a gente não tem ideia de quanto tempo a criança ficou desacordada, quanto tempo a criança ficou ali sem os sentidos, uma vez que ela tinha se afogado. É uma tristeza, uma tragédia, mas diante de tantas coisas ruins ali, a morte, a gente tem a esperança de uma nova vida, de dois adolescentes que receberam órgãos dessa criança, os rins dessa criança, e isso de fato é muito nobre. Bom, vamos lá, vamos falar agora sobre a polícia, a polícia civil que prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas. Foi no Valentina, ele tentou fugir, mas foi capturado. Também foram apreendidas drogas, munição. Quem tem os detalhes pra gente é o Michel Andrade, ao vivo, trazendo toda a informação pra gente aqui no Povo na TV. Michel Andrade. Até a próxima.